Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Não é escutado para você? Sim, ninguém está. Onde saber que é quarentena? Não é se mandaste uma mensagem, Bossa? Eu estou a dizer uma cena. Quando... Quando esse gancho mandou aquela pobre mensagem dele, pelo menos essa camiseta já estava a entrar no cesto de roupa suja, para ser lavado. E recuperar. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. É isso que eu disse. Então, eu trouxe. Deve ser assim mesmo. Na verdade, fazendo o making-off, é importante perceber que o making-off é feito depois da gravação. Ou antes da gravação. É durante a gravação. É durante. Para mostrar a verdade. Então, na verdade, somos na gravação, não é isso? Vamos fazer. Vamos fazer. Talvez é durante, então. Mandim ainda está com o homem. Durante. Durante. Você estava assim? Sim, eu estava assim mesmo. Naquele momento da gravação. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema que ninguém te viu. Não tem problema. Não tem problema. Eu não tinha problema. É. Eu estava assim. É? Cunhado, eu não disse a pena. Não tem problema. Ele vai dar iPhone mesmo. É de lidar. Não tem problema. Você também não estava assim depois, meu colega. É? Você não estava assim, tá bom? É, João. Mas sapatilhas e relógio, era novo, era novo, e não era essa camisa, era aquela Num certo momento, eu aí, a cortar minha sura e tudo mais Ela aparece, tendo a falar com ela, era a melhor jeito para falar com um homem que tenta O boss da mola, que sermos A começo que o boss da mola também, ele rejeita e volta a andar Corloj de novo, sapatilhas novas, ele rejeita, volta para cá no sul E aí, conversamos, ele prometeu levar para minha terra Eu prometo levar minha terra, conhecer meus amigos, meus pais E mais ou menos isso Mas isso não é minha experiência própria, não Não quis espelhar aquilo que você foi feito Não, 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 não Esse foi um pensamento que a gente fez para... Para ouvir Para ouvir, exatamente Para não ter vivido algo semelhante Não, 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 não Nessa vida acontece Eu, na verdade, estou decepcionado com o boi Estou decepcionado Mas como é que eu, com dinheiro Com motorizada Com relógio novo E sapatilhas Fui negado E sapatilhas Perfume 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 Não perfume Paraabanzando Perfume 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 Aquele outro, aquele outro que tem o número dela, aquele outro. Quero ver aquele outro. Não dá dever de chunai. Não, não dá dever de chunai. Pelo contrário, eu, quando você me manda mensagem... Você me manda por isso. Quando você me manda mensagem do 8-4, eu te ligo de M-0. Quando você me manda mensagem do 8-7, eu te ligo do 8-4. Eu nunca ligo para a mesma rede. Caiu um gol creteão. Então eu vou estar com o Beto Inverso para fazer um gol creteão. Então é isso aí. Papá! Opa! Opa! Como é que se sentiu seu filho vir te apresentar uma nora daquelas? Como é que se sentiu? Fala aí! Agora é a mão do Saúl. Ei, mande bamburrida, tchau. É filho de casal. O que quer dizer? Casal. É filho de casal. Seus filhos, tirando o corpo, como é que se sentiu me? Seus filhos, tirando os pedidos. Seus filhos, tirando os pedidos. Seus filhos, tirando os pedidos. O meu jojo, pelo menos ele hoje está de shorts, pode falar todo esse ano. O jojo, pelo menos hoje é um homem. Abre o meu coração. Abre o coração. O sentimento eu senti bem. Na verdade eu não esperava que meu filho, cortador de surra, voltasse com uma mulher daquele calibre. Aquilo era que um minuto de dois anos, eu ganhei a capa é minha. Minha boneca com tu viva. Eu fui pagar antes, mano. Eu na verdade não esperava. Um minuto de dois anos, eu ganhei o tubarão. Ainda não consegui. Eu não consegui. Eu não consegui. Eu não consegui. Eu não acredito que foi ele que pagou. Só que o meu filho, é bérbado. Como diz o riso de Ismael. Minha bérbada. Mas faz uma forma de uma mulher que surge no meio, olha só agora. Pois você diz que anda embalagem. Como diz anything? É isso, é isso, cara. É isso, cara? Não é isso. É isso. E quando diz o dia a uma mulher que a sua mãe que está fazendo, não é a mulher que teve a sua mãe? Não, não. Não... Não é isso, cara. Não vai, cara. Mas eu não vou pegar o carrozinho. Mas eu não vou pegar o carrozinho. Onde veio? Você não vai pegar o carrozinho. Eu não vou pegar o carrozinho. Sim, eu vou pegar o carrozinho agora. Eu não vou pegar o carrozinho. Eu acho que ele estava negado de lidar. Eu acho que ele disse, já chega. Mas você é um momento algum... Quando eu vou pegar o carrozinho, isso aqui serve de digestivo. Esses são os sobrinhos, né? Eu sou amigo. Amigo, tio e tudo aí mesmo. Ah, os tios. Os amigos aí mesmo. Esses todos aqui. Vocês dois, como é que se sentiram? A ser apresentado uma carta daquelas? Esse gajo andou a apreciar o cunhal. Esse gajo. Eu só apreciei o teu irmão. Isso aí tem que ficar bem claro. Ah, vou para isso. Não, mas, repa... Na verdade, também fiquei espantado quando vi o meu sobrinho para trazer uma máquina. Me surpreendeu, gente. Ah, eu acho que... Magenta. Você pensava que um guardão de sura não podia trazer aquela cena? Nunca. Nunca. À verdade, não fosse. Sobre o cunhal. É, eu 서 o cunhal. É que você achou... Você tocou o cunhal. Édjô, édjô! É assim esse primeiro round. Vamos lá. Ádjô, vamos lá, vamos lá. Édjô, vou lá parar para você. Édjô, vou lá no segundo. Tinha gravação, tinha bolacha. Já hoje, quem é que engofa ainda é mesmo dia, tem bolacha. É, de bolacha, de nônes, depois, eu tinha banalha, seguido de cármeras. Para uma coisa da cura, não vinha como curar, tinha como gravar. E depois, só três de pacotes, seguindo o Inês. De um aromão. De um aromão, de um aromão. De um aromão, de um aromão. De um aromão, de um aromão. De um aromão. De um aromão. De um aromão. Roubei mais. É que as vezes quando roubo, eu esqueço. Ficaram três pacotes. Mais dois do seu. Até um refresco, eu dei a minha... A minha... Cosa do meu cunhado aqui. É teu cunhado? Sim, meu cunhado. Não lhe chamaram para tomar banho. É minha namorada. É minha? É o primeiro senhor que peca. É irã. É irã? É irã. Vamos lá. É irã. É irã. É irã. É irã. É irã? O que é que é que é isso? É irã. É irã. Como você vai fazer isso? Como você vai fazer? Olha, eu não acredito. Você vai ter que estabelecer as pessoas. Você vai ter um coronavírus de Maxi. Você vai ter um coronavírus de Maxi. Ah, é, Ejo. Quem não tem barba... E depois você vai fazer isso. Eu vou te dar. É, eu, eu, eu... Você tem que dar uma barba, cara? Não, não, não. A barba, a barba. A machine. A barba, a barba. Como você vai? Não dizemos que é algo possível, mas não pode ser uma coisa mais alguma coisa do que o quê? Isso não é ou não? Não é a passage muita coisa passada. Não é a passagem da passagem? Não, não é a passagem da passagem? O jornalista dizemos que pode ter envolvido, gente. Não, não, não... Então a passagem da passagem. Pessoas, quem você tem que confusão? Não é tão bom! Não é tão bom! Bobi sempre vira lá! Chocou! É RECIBOBI! Vira lá quase sempre que ele tá com! Bobi detém a zapa! Fui! Luz soles! Eu vou pegar ele! Eu vou pegar ele! Eu não vou pegar ele! Eu vou pegar ele! Que te partezas não é o jogo de terror? Eu sou muito bravo. Fica assim. Essa parte fique bem clara, cunhado. Mas eu, essas conversas não estou a fazer de propósito. Quanto mais conversamos, abrimos e fechamos a boca. Sarmento é cabulho. Nego! Sarmento! Nego! Conversa! Margarida. Fala aí. Tu é uma barba de pé. Pergoso. Para falar a verdade, quando me chamaram para fazer parte da gravação desse vídeo, antes falei com Bohème. É uma música que eu gosto. Eu também falo. Você gostou de começar a ouvir aquele dia? Não! Eu vim escutando a música. Eu vim escutando. Eu vim escutando a música. Eu vim escutando a música. Não, não. Qual a música do grupo do grupo? Fazer parte daquele vídeo, Peppa. Para mim foi uma honra. Honra? E ver meu filho me trazer aquele tipo de mulher, numa família que é nossa, que é uma família muito baixa. Para falar a verdade, eu não gostei da namorada do meu filho. Para que ela apreciaram. Além de ela apreciar. Além de ela apreciar. Por que de que? Não faz parte da nossa vida social. O nível dela. Hábitos de costume. Hábitos de costume. Se vocês prestarem bem atenção naquele vídeo. Quando ela chegou, eu reparei muito mal para aquela moça. O vestido dela. Você também. Antes eu fiz questão de lhe dar capulano. Há um gajo que está querendo nos dar cabeçada aqui. Mas eu não vou estar aqui a falar disso. Ele está nos dar cabeçada. Não. Um gajo que ele chama de rapaz. Ele não vai ficar comendo. Ele fala. Ei! 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 would i soar. E amigos. Ei! 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 Entra a mesma coisa. Não, não, não. Quem perdeu o filho de pensamento? Pode não ir lá, bro. Eu acho que... Perdeu para o seu corpo. Eu vou te ouvir. Fala lá, eu vou te ouvir. Eu acho que... Eu acho que... Nós temos problemas de anemia. Nós temos anemia, nós temos anemia. Eu perdi a memória. Não, eu perdi o filho dele de pensamento porque tem problema de anemia. Imagina que ele é filho de pensamento, bro. 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 Eu vi três dias. Quer dizer... Opa, não é? 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 Opa. Opa, não é? Opa, não é? Opa, não é? Ele não é? Ah, não é? Ele agora que ele faz para mim. Se queira, para você, para você. Eu não vou falar alguma coisa, não vou falar alguma coisa. Eu não vou falar nada, mas por isso não vou falar, quando a escola중에 estudou na escola? Sim, não vou falar nada? Não, não vou falar nada. Não vou falar nada. Mas sua casa não ensina a sua casa, não se entusiasme. Você acha que tem francos com sélwe acho người? Você também trouxe uma pessoa que não é grata. Sim, a pessoa não é grata. Não, não. Pela Ubermanyia, não significa nada. Por isso que você não brilhece. Se você não brilhece, não brilhece. O que você não brilhece? O que você está fazendo? O que você não quer fazer isso? O que você está fazendo isso? Eu tenho vídeo, música. Estreou na minha casa Não estrelaste na minha casa? Aquele aqui é um que roubaram lá no carnaval Ah, usaste aquele no DVD? Roubaram no carnaval Não sei o que roubaram mesmo Esse aqui é amigo do meu irmão Então veio estrear com o meu irmão lá em casa Depois de sair de lá onde masterizavam? Logo nem passou de casa Passou da minha casa, estreou a música Também já ouvi quando gravávamos no Zoom Na tua casa estreias? Sim, fazemos lançamentos As barcas fazem sucesso aqui Então ele lançou da minha casa Fui ouvir mais no Zoom, gostei da música Só não esperava participar do vídeo Quando o bosse nos mandou um mensagem A dizer que era pra participar do vídeo, da música Uau! Como é que eu gostei da sua mãe? Fica bem, a gente vai dar uma barca Eu tinha que tirar a bateria Porque eu tinha que tirar a bateria Quando ela chega aqui, tinha que sempre engolir É sério, bro O Lombi 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 Linha Segura Não é pra você meter aqui depois de boileza Não é pra você meter aqui depois de boileza Não é pra você meter aqui depois de boileza Não toma mais É que eu tenho que fazer a bateria E aí? É que eu tenho que ter na casa É aquele que eu tenho que assistir É ótimo É isso, é um... O que você acha? Ela é muito bom. Você acha que você conhece? Você acha que você conhece? É, sim. Você acha que você conhece? Eu acho que você conhece. Continua. Você identifica um estilo musical. Sim, um estilo musical. O que você conhece? Então... É... E... Na minha maneira de ver... É... Se o bohème se esforçar mais um bocadinho. Um bocado muito. Mais um bocadinho. É... Para minha maneira de ver... Poderá ser o substituto de sua ídolo. A nível da... Poderá ser. Poderá ser. Agora... Na verdade, o que me motivou... É quase isso. Tipo, é um irmão... É... Da mesma faixa etária. Quase da mesma. Quase, quase. A mesma faixa etária. É que... É que... É... É que gosta... É que gosta... É que gosta do trabalho que ele faz. É big, desculpa. É... É... Eu gosto do trabalho que ele faz. É... Sendo... Nhampeleli Studio. É... É... Eu na verdade... Estou pela cultura. Se um dia... Eu ser ministro da cultura... Então mal... Vocês vão ver que... O país vai mudar. Vai esvaluzar todos de Nhampele. Vai mudar. Não, o país todo vai mudar. Vai mudar o país todo. Alguma coisa que precisamos de enderretar. Mas como eu não tenho voz lá. Não tenho como fazer. Então... A única maneira de eu mostrar que é para... Eu estou pela cultura. É... Ajudando... Ajudar... Aquilo que está ao seu alcance. Exatamente. Exatamente. Ajuda. Ajudar as pessoas... Os músicos... Os cantores... Os músicos... Os cantores... Os atores... Os atores... Os artistas... Os atores artistas... Tudo isso. Ajudando essa camada toda. Mostrando... Não precisa ser? Bolachas! Pauza aí, pessoal. Pauza aí, pessoal. Pau, estamos debulhando. Ajuda a voltar. Você não é que nem eu que perde o filho de pensamento. Não, não. Acabaram bolachas. Acabaram bolachas. É pensamento. Vou fazer mudar o país. Na área da cultura. Tipo, todos os insurgentos... É o pior. Vai mudar para o pior. Não tem como... O país vai mudar. Os insurgentos vão desaparecer. Vão desaparecer. Vai pagar todas as dívidas. Essa coisa de andar a fazer música sem qualidade... Isso não vai acontecer mais. Não vai acontecer mais. Não vai acontecer mais. Vão pagar a dívida pública. Então, é mais ou menos isso. É aquilo que me motivou. Pelo menos eu fico feliz por essa tua atitude. Principalmente aqui em Nambane, é difícil. As pessoas apoiarem alguém. Exato. Tipo, sei lá. Eu não sei se... Eu estou a ver as coisas erradas, né? Mas tem muito daquilo tipo... As pessoas podem ir longe. Tipo, quero lhe ver até onde vai. Em vez de dizer vamos juntos. Tipo, quero lhe ver. aliás, como era alguma coisa. Então, que tu fizeste diferentes. Mas há alguma coisa por frisar. É uma coisa por frisar. Na verdade, as ajudas foram duas. Aliás, as empresas que ajudaram foram duas, não foi a única empresa. Até a minha empresa está na segunda posição. Primeira posição, a empresa que ajudou, numa primeira fase, é a empresa do Zegimo. Na verdade, eu admiro muito o trabalho do Zegimo. E vi que, fazendo uma parceria contigo, ou com a sua empresa, poderemos chegar longe. Perder filho de pensamento. Tu vai poder desarrar? Perder filho de pensamento. Perder filho de pensamento. Põe na cabeça, mano. Eu estava dizendo que... O Zegimo viam longe. Exatamente. E vi que, na verdade... A parceria vossa. A parceria foi em ambas partes. A empresa do Zegimo, assim como em Paris, tudo. E espero que a nossa parceria continue para mais vezes. No sentido de ajudar os jovens músicos de todo o país, para quem quiser. Eu sou músico. Não sou. Não sou. Não sou músico. Artistas no geral. Artistas no geral. É que dizem músicos. Artistas no geral. Até casamentos. Casamentos são artistas. Não. Não são artistas, né? Até casamentos também. Nós entramos. Então... Então... É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Agora, neste indique, a qualidade de porta-rojo de membro do grupo... O que que levou o grupo a aceitar a participação, na participação do vídeo? É importante perceber que nas justiças do quadro, quando nós vermos as coisas, enquanto sentados, por vezes você levanta e depois percebe que as coisas não são como você estava a perceber. Continua. 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 É... De facto... Quando nós... Depois falamos de entornar com as suras aí... Foi tudo das maneiras das boas. Porque tomaram o sur. Não. Que tal. Que tal. Que tal. É! Que tal. Que tal. Que tal. É assim, pessoal... É... 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 É fácil, você encontrar os gajos na jogada. Não somos gajos barriga que já te sabeu? tem Gugu é assim a dava a dava eu gostei é assim sabe quando nós estávamos aí quando nos deram a proposta é nós até pensávamos que não era possível nós participar num vídeo como aquele não é? e eu contei a minha esposa Dalva eu disse Dalva me convidaram para participar num vídeo ela disse não tem problema me deixa com teu primo eu deixei a Dalva com o primo um quarto mas não acha que ela fez o que eu pensei que ela poderia fazer porque estavam pelados a brincar mas vocês são me lhes brincadeira e vai lembra desse gancho bro e depois eu andava a liberar aquele é o gancho mesmo Dalva não lhe mostrava Dalva não lhe mostrava quando eu cheguei lá no quarto quando eu cheguei lá no quarto professor encontrei a Dalva com o vizinho na cama pelada e eu gritei continuo a Dalva eu sei que ele gritava e você disse o que? continuo a Dalva e aí